Na manhã desta terça-feira, a prefeitura por meio da empresa municipal de urbanização esteve realizando os serviços de tapa-buraco e pavimentação na venda do Tor Pereira Passos na estrada do Calafate O comerciante Ronei Soares conta que havia um buraco profundo em frente a casa dele e que estava dificultando a locomoção Agora diz estar feliz com a revitalização que a prefeitura está fazendo no trecho Antes estava um buraco, o cano estourou, aí fez uma erosão Mas aí está tampando os buracos e está tudo beleza O encarregado da obra, Sidney de Azevedo, enfatiza o empenho da gestão em atender as demandas da população A EMURB foi acionada para fazer um serviço de intervenção de tapa-buraco junto com a minha equipe aqui Agora a gente está tampando todos os buracos, fazendo um serviço de excelência para a população transitar com dignidade Além do Calafate, algumas ruas do bairro Tucumã também estão sendo contempladas Nesta manhã foram as ruas S3 e Avenida Sul O encarregado, César Cordeiro, fala sobre o compromisso da prefeitura por meio da EMURB A prefeitura e a EMURB está dando continuidade aqui no Tucumã, tapa-buraco Alguns trechos tendo um recapiamento onde é necessário, para dar uma melhoria para toda a população de Rio Branco Para a gente, deixa a gente mais feliz A gente vê que as obras estão caminhando para a comunidade, prefeitura para todos Não só para mim, que sou morador daqui da rua, muita felicidade aqui para a gente A gente que anda de carro, está sendo muito bom Nem só por aqui, mas em outros bairros que eu ando por aí está melhorando Para mim e para todos Obrigado 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 Obrigado